Música Neste vídeo, estudaremos os princípios da lei de indução de Fardin. O inglês Michael Fardin foi um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Nos campos da física e química, suas principais contribuições foram sobre os fenômenos da eletricidade, o eletromagnetismo e a eletroquímica. Em seu experimento, Fardin observou a indução eletromagnética ao aproximar e afastar o ímã de uma bobina. Esperados pelos estudos de Oster sobre como correntes elétricas geravam campos magnéticos, Fardin desenvolveu o estudo sobre motores elétricos e, posteriormente, em 1931, encontrou a indução eletromagnética. Quando é aproximado o ímã da bobina, é produzido uma corrente chamada de corrente induzível. O trabalho realizado por usagens de carga para produzir essa corrente é chamado de força eletromagnética induzível. As forças eletromagnéticas e correntes são induzidas quando ocorre uma variação do campo magnético que atravessa o fio. As linhas de campo magnético se espalham a partir da polaridade do ímã. Assim, quando é aproximado o ímã da bobina, a quantidade de carga de campo da espira aumenta. Esse aumento faz com que os elétrons de condução se movam, ou seja, produzem uma corrente induzida, e fornece a energia necessária para esse movimento, ou seja, produz uma força eletromagnética induzida. O número de linhas de campo que atravessam o espira só deixa de valer quando o ímã para se mover, fazendo com que a corrente induzida e a força eletromagnética induzida desapareçam. A quantidade de campo magnético que atravessa a bobina é chamada de fluxo magnético e é dada pela equação seguida. Onde B é o campo magnético e DA é um vetor perpendicular ao elemento de área DA. O campo magnético da bobina é dado por esta equação, onde mi zero é a permissividade no vácuo, R é o raio da espira e Z é a distância entre o ponto considerado e o centro da espira. O módulo da força eletromagnética induzida em uma espira é dado pelo número de espiras vezes a taxa de variação do fluxo magnético pelo tempo. O objetivo desse experimento é demonstrar a indução eletromagnética, mostrando que através do movimento de um ímã com uma bobina, é possível criar uma corrente e uma força eletromagnética induzida. Música 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 Enrolamos um fio de cobre esmaltado em um tubo PVC 3 quartos. O fio é enrolado alinhadamente até o final do tubo e sempre no mesmo sentido, a fim de não anular o campo magnético. No final, as pontas dos fios foram desencapadas. Ao todo, enrolamos 217 espiras. Com o taquímetro, medimos o diâmetro e o comprimento da bobina. O diâmetro foi de 2,9 cm com incerteza de 0,05 cm e o comprimento de 6 cm com incerteza de 0,05 cm. Música Música Conectamos os fios do multímetro na bobina. Com o multímetro, na função homímetro, medimos a resistência da bobina para verificar sua validade. Com o multímetro estabilizado, pode-se observar que a resistência é de 6 ohms. Sua incerteza é de 0,6 ohms, como mostra o manual do multímetro. Música Música Neste experimento, verificaremos a corrente induzida produzida pela rotação do imã dentro da bobina. Primeiramente, fixamos o imã de neodíneo no motor de DVD que estava fixado na base do suporte universal, e, em seguida, direcionamos a bobina, fazendo com que o imã e a bobina ficassem concêntricos. Música Conectamos os fios da fonte no motor. Colocando a entrada do multímetro na opção microampere, conectamos os fios na bobina. Com os fios conectados, ligamos a fonte e ajustamos a voltagem do motor de 0,03 volts, com incerteza de 0,05 volts, e a corrente de 0,01 ampere, com incerteza de 0,05 ampere. Música Utilizando um sinal marcado no imã, pode-se calcular seu período de rotação. A velocidade de rotação do imã impede a tomada de tempo de forma manual. Porém, utilizando recursos computacionais, pode-se medir o tempo para uma rotação, obtendo o valor de 0,27 segundos. Assim, o motor começou a rotacionar no interior da bobina, produzindo uma corrente elétrica induzida. Essa corrente é determinada pela taxa de variação das linhas de campo, ou seja, pela variação do fluxo magnético. Quando o imã para de se mover, observamos que a corrente tende a ser zero. Isso acontece porque a variação das linhas de campo que atravessam a bobina deixa de variar. Já quando o imã está em movimento, observamos que a corrente varia atingindo picos máximos de 3,3 microampere e mínimos de menos 3,3 microampere. Os sinais da corrente podem ser explicados pela lei de Lenz, em que a corrente pode se opor à variação do fluxo magnético ou à variação dos polos do imã. A incerteza da corrente máxima observada é de 0,6 microampere, como mostrado no manual do multímetro. Utilizando a corrente máxima e a equação de campo magnético para a bobina, obteve-se um valor de 1,13 vezes 10⁻³ tesla. Sabendo que o campo magnético gera um campo elétrico, calculamos a força eletromotriz induzida, resultando em 1,67 vezes 10⁻³ volts, sendo que o fluxo magnético é de 7,45 vezes 10⁻¹ tesla por metro quadrado. A incerteza do campo elétrico, da força eletromotriz e do fluxo foram calculadas a partir da equação geral de propagação de incertezas. A partir da equação geral de propagação de incertezas, podemos fazer uma revisão de incertezas enquanto distribuir a emissão eletromagnética. Esse experimento é muito importante, uma vez que permite o desenvolvimento dos motores eletromagnéticos, como aqueles usados em usinas hidrelétricas. A partir da equação geral de propagação de incertezas, podemos fazer uma revisão de incertezas.